O Rafael não gostou nem um pouco. O seu Rafael não gostou? Não, não gostou. Sabe como são os homens? Por que a surpresa? Não é surpresa. É mágoa. Por que ele não gostou? Lamento muito, mas... não posso fazer outra coisa. Está demitida. Eu lamento muito, querida, mas... eu sou obrigada a te demitir. Eu... eu não queria ir embora daqui. Gosto tanto dessa casa. Gosto sim. É a minha casa. Ora, não exagere, querida. Está apenas há alguns dias aqui. Sabe, eu lhe daria outra chance, mas... estaria desobedecendo... ordens. Ordens? Do dono da casa, é claro. O seu Rafael. foi ele que me mandou embora? Sim. Foi ele, o Rafael. Ah, sinto tanto, querida. é que... é pelos dias que trabalhou aqui em casa. Um pouco a mais. Pague só o que eu mereço. Por favor. O povo que me criou me ensinou a andar de cabeça erguida. Eu não quero esmola. Eu vou sentir saudade daqui. Quanta saudade. Demitiu? Coitada. Ela afrontou um convidado na frente de todo mundo. A Serena é simples, Umeira. Ela não está acostumada com as coisas da cidade. Ela veio lá do cafundal do Judas, coitada. Ai, Eurico, eu também tenho pena dela. Ela não tem ninguém na vida. Eu vou lá ter um dedo de prosa com ela. Eurico, cuida da panela pra mim. Eu não sou cozinheiro. É só não deixar o arroz queimar, Eurico. Custa. Como é que eu vou saber se o arroz queimou sem ir antes sentir o cheiro de queimado? Serena. Eu já soube que você perdeu o emprego. Eu gostava tanto daqui. Gostava sim. Pra onde eu vou agora? Pra pensão da dona divina. O filho dela, o Vitório, falou que você podia voltar pra lá. Eu sei o que eu fiz de errado. Você afrontou o convidado do jantar. Meu povo me ensinou a fazer o que é certo. Eu achei o amor do Felipe por aquela menina tão bonito. É errado defender o amor? Serena, a gente da cidade nem sempre diz o que sente. Eu não quero ser assim. Eu quero deixar meu coração falar. Adeus, Omiro. Quando eu for embora, para bem em instante. E chegar a hora de dizer adeus. Fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem ao seu. Índia, levarei saudade da fé. Rosa. Tenho que me despedir da rosa. Índia, a sua imagem. Amém. Rosa.